Essa primeira imagem que tá aparecendo na tela de vocês, ela foi feita com uma câmera 5D Mark IV e com o Flash Einstein. 5D Mark IV eu comecei a usar faz pouquíssimo tempo, só comprei ela porque a minha Mark III, ela tá assim na beira do precipício, a qualquer momento ela vai. Então, né, pra não ficar sem nenhuma nesse período, tá aí já garantido. Essa imagem também, Flash Einstein, essa imagem também não, essa imagem foi feita com um Godox DS300, ou seja, é um Flash da Godox que tem 300 watts de potência. O Einstein que eu uso é o 640, ele tem 640 watts de potência. O DS302 da Godox tem 300 watts de potência. Aqui a nossa primeira comparação é, tô nem aí se um tem 300 e um tem o dobro de potência, por quê? Porque eu não uso na potência máxima. Então eu não preciso de um Flash com 600 watts de potência, só pra gente começar, tá? Então partimos desse princípio. Segundo ponto, o que mais que eu preciso avaliar aqui? Olha, próxima imagem, feita com Godox DS302. Terceira imagem, feita com Godox. Terceira imagem dessa sequência do Godox. Feita contra a luz aqui, ó, com Godox. Godox, Godox. Essa, inclusive, foi uma das fotos mais comentadas que eu tive. Godox, Godox. Godox. Godox, Godox. Godox, Godox. Godox. Fechou? O que que eu quero trazer pra vocês aqui? Ah, Bel, funciona? Um Einstein no Brasil hoje, hoje. Um Einstein no Brasil está 6.999 reais. Um Einstein, 640 no Brasil. O dólar tá alto, meu povo. O dólar tá quase 6 reais, tá? Não é culpa do fornecedor, que fique claro. É culpa do dólar. E aí, o Godox também é importado. Godox DS300, no Brasil hoje, tá custando 3.299, se eu não me engano. Desculpa, 1.299, se eu não me engano. Eu já mostrei pra vocês que ambos funcionam, certo? Funciona, funciona. Tem sempre prós e contra todas as situações. Ah, Bel, então por que você não comprou um Godox antes? Como eu falei, eu pesquisei antes e por escolha, eu quis o Einstein. Já vamos chegar lá na parte. Tô aqui do meu lado, esse aqui, eu tenho aqui um Godox QT600. 600 watts de potência. Já esse aqui é o Einstein, esse aqui é o Godox. QT600. Ele meio que se compara aqui com o Einstein. O que eu tenho de diferença entre um e outro? A potência é parecida. Mas a fração, a divisão de carga pra eu ter uma potência mínima, não é parecida. Outra coisa importante. Esse aqui, o Godox QT600, custa 5 mil, né Dani? Quase 5 mil reais. Ou seja, ele também não é barato. Mas ele tem aqui na especificação dele algo que é melhor que o DS302, que eu falei, que eu mostrei, que eu usei aqui, que funciona. Funciona sim, sim, eu mostrei aqui pra vocês. Porém, a gente tem que entender partes da especificação técnica dele. Funciona sim, sim, sim.